E se eu falar pra você que tem país que é obrigatório comer durante 6 horas na ceia de Natal, você iria acreditar? E se eu falasse pra você que tem países que as crianças não ganham brinquedos, mas sim ganham livros, você iria acreditar? Então fica até o final do vídeo, porque hoje você vai saber como é comemorado o Natal em outros países. Eu sou o Richard Lopes. Eu sou o Henrique Freire. E está começando mais um... Conquistando o Improvável. Nós brasileiros comemoramos o Natal reunindo a família, trocando presentes, comendo aquela ceia bem caprichada. Por mais que essas tradições pareçam ser universais, a verdade é que o Natal em outros países é comemorado de maneira bem diferente. Mas antes de começar, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê o dedo no like. Sem enrolação, bora para o vídeo. Natal na Islândia. Nos filmes, o Natal sempre é mostrado como uma época que neva e as pessoas acendem a lareira. Mas na Islândia, nessa época do ano, tem poucas horas por dia de sol. E a temperatura lá pode chegar a 30 graus negativos. E como esse frio não bastasse, o país ainda tem nessa época do ano ventos tão fortes que chega quase a velocidade de furacões. E torna extremamente perigoso dirigir nessa época. Ainda bem que o Brasil tem uma estrutura geográfica muito boa. E não acontece isso aqui. Mesmo assim, o país tem uma tradição ótima para estudante. As famílias se reúnem para uma ceia, mas em vez de trocar presentes de qualquer tipo, trocam livros. Lá, as crianças não recebem brinquedos, porém recebem livros para aprimorar o seu conhecimento. 70% dos livros lançados na Islândia saem nos últimos 3 meses do ano de olho nessa época de compras. A troca de livros acontece depois da ceia. E uma vez feita, as famílias passam algum tempo lendo juntas em silêncio. O livro que cada um ganhou. Ou seja, bem diferente do Brasil, que não tem a incentivação da leitura. Natal no Japão. Como o Natal é uma tradição católica ocidental, ele não tem no Japão a mesma importância que tem por aqui. Mesmo assim, lá a data não é passada em branco. Só que a comemoração do Natal no Japão é mais semelhante ao nosso dia dos namorados. Lá é comum os casais se encontrem para trocar presentes. Passear pelas ruas, ser enfeitados ou fazer algum jantar romântico. Curiosamente, muitos japoneses costumam fazer a ceia de Natal na rede CashFujo KFC, que é super popular por lá. Algumas das lojas também vende o bolo de morango com chantilly, que é um bolo conhecido lá como bolo de Natal. Segundo a cultura trip, a cor vermelha é do morango e a cor branca é do chantilly. Já no Brasil, essa cor é por conta do Papai Noel. Natal na França. A França tem uma forte tradição de celebrar o Natal e a celebração é parecida com a nossa, mas com algumas diferenças. Por exemplo, a ceia de Natal do dia 24 de dezembro, a refeição lá é bem demorada, podendo levar até 6 horas. Interessante, né? No Brasil, a tradição é de esperar até a meia-noite para poder comer, que inclusive eu odeio. Além disso, em algumas regiões na França, a ceia de Natal precisa ter 13 sobremesas diferentes para representar Jesus e os 12 apóstolos. Só acho que o Pedro não deveria comer, né? Porque ele rejeitou Jesus 3 vezes. Quem não deveria comer é o Judas, cara, porque se for colocar na ponta do lápis, ele que cria o Jesus. Verdade, verdade. Segundo o site francês, O Local, o país tem uma lei que obriga que todas as cartas endereçadas ao Papai Noel sejam respondidas com o cartão postal. Meu Deus, imagina o trabalho que o Papai Noel tem para responder tudo isso de gente. Diferente do Brasil, que, cara, eu já escrevi carta para o Papai Noel e não fui respondido e nem ganhei brinquedo. Eu sou uma das crianças sortudas, eu já escrevi e ganhei. É, cara, eu acho que a única sorte que eu vou ter mesmo é quando eu for fazer muito sucesso no conquistando e pro mar. Certo, certo, certo. Natal na Irlanda. Em vez de deixar um copo de leite e um biscoito para o Papai Noel, eles têm uma tradição bem diferente. Lá, para o Papai Noel, eles deixam um copo de cerveja e carne assada. Meu Deus, esse aí deve ser o Papai Noel do Boteco. Lá na Craculândia, eles devem deixar uma carreira de cocaína e um copo de uísque para o Papai Noel. Cê é louco. Velho, eu fico pensando se essa tradição fosse aqui no Brasil. Tante de bebum que ia invadir a casa das pessoas vestidas de Papai Noel. Exatamente. E tem pessoas que contratam alguém para se vestir de Papai Noel. Os cachaceiros do bar iam se fazer de graça. É verdade. Natal na Itália. Acredita-se que além do Papai Noel, tem uma bruxa chamada Befana. Que distribui diversos presentes e doces para as crianças com bom comportamento. Entretanto, se elas não se comportarem bem, receberão carvão. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo qual o lugar que você queria comemorar o Natal. Sinceramente, eu gostaria de comemorar na Irlanda. Para tomar uma cervejinha e comer uma carne. Já eu queria comemorar na Cracolândia. Não, não sei. Mas é isso aí, gente. Comenta aí se você já conhecia alguma dessas tradições. A sua opinião é muito importante para a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dedar o dedo no like. Até o próximo vídeo e tchau.